Bom, bom dia a todos. Só para tentar complementar e dar um pouquinho da visão, eu acho que a questão, na verdade, diz respeito à saturação. Eu acho que, como todos já falaram aqui, todo o modelo de transporte é um modelo que complementa essa experiência de fluxo da cidade, inclusive o privado, inclusive o automóvel. O grande problema é a saturação dos modelos. Então, a experiência do metrô para uma linha que não é saturada é uma experiência incrível, como é a do ônibus, como é, inclusive, a experiência de dirigir o seu automóvel. A questão que deve ser pensada é a saturação, e a saturação não deve ser pensada como uma terceira pessoa, como um elemento onde a gente não tem controle. Então, o que a gente vê é que a saturação dos meios de transporte são muito causados por nós, todos os cidadãos, inclusive, principalmente os carros. Então, a questão do repensar o modelo de transporte diz muito respeito a repensar as nossas rotinas, repensar o nosso comportamento em relação a esse fenômeno. O que a gente vê, em geral, é que todos os meios estão saturados e a experiência de transporte público nas grandes centros está virando o caos. Então, acho que o processo diz respeito a como nós repensamos o nosso comportamento em relação ao transporte. Vou tentar fazer perguntas específicas agora para cada um de vocês e convido a plateia também, se quiser fazer perguntas para os nossos debatedores, fazer por escrito, levantar a mão que as nossas atendentes recolhem e trazem para mim, tá? Obrigada. André, o Waze virou uma espécie de aliado do paulistano, que contra esse caos do trânsito que você falou, meu filho dá até nome para a moça. Mãe, põe a moça do Waze, não tenta ir sozinha que você não vai conseguir. Então, virou quase uma dependência, hoje em dia, aqui em São Paulo e é a cidade que, se não me engano, mais utiliza o aplicativo. Eu queria saber, que você contasse aqui para a plateia, em termos de cidades do futuro, o que o Waze está pensando para ajudar nessa mobilidade? Eu sei que vocês têm um serviço de carpool, de carona compartilhada. Queria ouvir um pouquinho mais da experiência de vocês para ajudar nesse caos aí. Obrigado, Vera. O Waze surgiu com a finalidade de ajudar os motoristas a trilhar o trânsito e surgiu de maneira colaborativa. Então, lá em Israel, há oito anos atrás, o Waze surgiu dos nossos fundadores que começaram a raquear o GPS, para que o GPS pudesse ser mais inteligente e pudesse ter informação em tempo real das vias e do trânsito. O que aconteceu foi que isso se tornou a maior comunidade de motoristas do mundo. E hoje a gente está presente nos grandes centros e, sim, São Paulo se orgulha de todas as estatísticas do trânsito. São Paulo é a maior capital do Waze no mundo. E a gente hoje ajuda os nossos usuários, a comunidade do Waze, a atribular o trânsito, diluindo o fluxo das vias. Mas, há algum tempo atrás, a gente entendeu que isso não é suficiente, porque o fenômeno do transporte privado, ele só aumenta o volume de carros e o trânsito das cidades estão ficando completamente saturados. E a gente começou a pilotar, no ano passado, já estamos pilotando em Israel, e estamos pilotando em São Francisco, no Vale do Silício, o modelo de carona, que a gente chama de uma versão do Waze, que traz essa filosofia de, primeiro, trazer essa responsabilidade de cada um sobre a otimização de transporte privado, o uso otimizado dos carros, que hoje, pré-parte do uso dos carros, por exemplo, em uma cidade como São Paulo, é feito por uma única pessoa no veículo que cabe cinco pessoas. E isso é o tipo de perda de produtividade que a gente tem sobre o transporte privado dentro da capacidade das vias. Então, o que a gente fez foi tentar reduzir o atrito entre uma pessoa que está dirigindo o seu veículo e uma pessoa que, provavelmente, mora próximo dessa pessoa e deve ir para algum destino que seja no caminho ou destino próximo. E a gente tenta otimizar, a gente tem milhões e milhões de motoristas, geralmente, rodando aqui numa cidade como São Paulo, e a gente entende se uma parcela deles conseguirem trazer alguém para dentro do seu veículo e, eventualmente, reduzir um veículo na rua, a gente consegue ter um melhor fluxo no trânsito de São Paulo. A gente já anunciou isso faz mais ou menos um mês. A gente deve lançar essa funcionalidade do aplicativo aqui para São Paulo até o final do ano e a gente espera, sim, que São Paulo seja um dos grandes pontos, uma das grandes capitais em aderência a esse tipo de modelo. E a gente acredita, sim, que esse modelo baseado em transporte particular, mas no uso consciente, no uso colaborativo, vai ajudar a mobilidade da cidade. Obrigado. Obrigado.